Bom pessoal, aqui eu estou com um micro-ondas Da Electrolux Ele é bonitão Ele está acendendo aqui tudo certinho Ele tem um grill Lá em cima Que é uma resistência É tudo de inox E eu vou colocar aqui A interface está funcionando Eu vou dar o play aqui E como pode ver Ao dar o play Ele faz esse Ele não funciona Está vendo Quando eu dou o play O computador continua Está como se fosse Para funcionar Para esquentar Mas Quando eu pauso Ele realmente pausa lá A temporização Cancelar o processo Beleza pessoal Então aqui tudo indica Quando eu ligo Era para ele estar funcionando Aqui Mas ele não funciona Aqui a gente vai verificar Vamos abrir Pode ser algum relé Algum problema na placa Então vamos dar uma olhada Bom pessoal Então eu encontrei O defeito aqui Nós temos a microchave Da porta Que eu vou mostrar aqui O botãozinho Está quebrado Esse botão Era para fazer Esse movimento E aqui a gente Não tem Qual a diferença Dessa microchave Essa microchave Tinha essa Essa alavanquinha Aqui Está Onde eu cortei Tinha um Fizinho de curso Aqui Cortei Não tem problema Caso vocês não encontrem Igual E aqui tem Três terminais Aqui a gente Só tem dois Mas o que a gente Vai usar O comum Que é esse da ponta Sempre vai ser o comum E aí nós temos O normalmente aberto Tá Que esse aqui É o normalmente aberto E o normalmente fechado Não está disponível Nesse E esse aqui A gente não vai usar A gente deixa assim Mesmo sem usar Então Quando você fecha a porta Ele fecha o contato Com esses dois aqui Tá Abriu a porta Ele abre o contato Fechou Ele fecha o contato Com esses dois A mesma coisa aqui Fechou a porta Fechou o contato Com os dois Abriu a porta Abriu o contato Com os dois Aí eu coloquei O microchavezinha Veja que Nós temos aqui O comum E aqui temos Normalmente aberto E olha Quando eu fecho Lá Veja que A trava Da porta Ela bate certinho Lá Então a gente Só basta colocar Não tem Polaridade Aqui Colocar o preto Embaixo Tanto faz Colocar aqui Mas geralmente A gente usa o comum Aqui como preto Embaixo E esse aqui A gente coloca Em cima Tá Vou botar aqui Bom Então como podem ver Coloquei lá Tá Painelzinho Só Tirei do lugar Mas Eu vou colocar Aqui A gente vai testar Aí pessoal Eu vou Só Parafusar Ali Direitinho Mas já está funcionando Vamos fazer o teste Aqui Vou dar um play Aqui Vou colocar Um Um minutinho Né Dá o play Veja que agora Ela funcionou Né Não desligou Os tempos Tá correndo Esse aqui Ele tem Pause Na programação E start Novamente Né Então Vou aguardar Aqui um minutinho Vou dar um pause Aqui E vamos ver Se a temperatura Tá boa Bom Aí tá aqui Né Vou abrir O Microondas Daí Eu vou colocar Aqui o sensor O sensor A temperatura Ambiente Hoje 24 graus Mas como pode Ver aqui Ó Eita Já esquentou Bastante Vou colocar Aqui dentro Aqui ó A gente vê Ó Que a temperatura 59 56 Graus 58 60 Deixa Deixa ela Quietinha Aqui ó Aí ó Na base De 66 Graus Tá Temperatura Aí Colocado Um minuto Num copinho De água Aí Beleza E é isso aí Pessoal Agora é só montar Entregar Pra pessoa Aí né Um grande abraço Se inscreve No canal Compartilha Com os amigos Aí E até uma próxima Tá com probleminha Aí no microondas Verifica a microchave Da porta Tá Pode ser Ela Tá Tchau Tá Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma